Bom dia, Jefania. Bom, hoje eu não quis falar o nome porque eu não sabia se era correto falar, né? Mas os meninos até colocaram ali no GC. Foi ele que falou, né? Eu fiquei em dúvida. Se eu podia falar ou não, se podia... Esse é o nome popular, assim, não é o nome científico. Qual seria o nome científico, doutor? Cambota, né, que é o joelho pra fora, é o famoso genovaro, cientificamente. Pronto, eu não lembrei, né? No tempo da escola a gente até estudou, mas eu não lembrei. E zambeta, que também é junteiro, que é o joelho pra dentro, aquele em X. É o geno valgo. Mas não é errado a gente falar cambotas ou zambetas? Não, não é errado. Ah, eu fiquei assim um pouco procurando um texto, procurando uma palavra. Mas, bom, hoje a gente vai falar sobre esses dois problemas, que são popularmente conhecidos como cambotas e zambetas, não é isso, doutor? E o que causa geralmente esse problema? A gente viu que é um problema genético, mas também tem outros problemas que podem agravar. É, assim, primeiro, queria agradecer, né, a oportunidade de estar compartilhando conhecimento aqui. Nós que agradecemos, doutor. Mas, enfim, botaram o meu nome errado. Ah, colocaram a gente com certo nome do doutor. É Nordeman, botaram o D no final, é D depois do R. Ah, então tá aí, Nordeman. Tá aí, ó, e o Instagram do doutor, pra você, pode seguir também, tá? E também você tá sempre colocando e esclarecendo dúvidas no Instagram, né, doutor? Então, durante o... você tem filho? Não, não tenho. Durante o desenvolvimento da criança, ela pode ter várias alterações que a gente chama de fisiológicas, ou seja, do desenvolvimento. Aparece e depois vai embora, na maioria das vezes, né? E aí pode aparecer esse cambota, o zambeta, junteiro, pode aparecer a famosa dor do crescimento, andar na ponta... Mas isso não quer dizer que ele nasce dessa forma? Não, não. Aparece o pé sem cava, o pé plano, andar na ponta dos pés. Quando essa alteração é fisiológica, ela aparece e vai embora. Tem idade pra aparecer e idade pra ir embora. Quando passa dessa curva, aí a gente não aceita e tem que tratar. Aí a gente já se considera fisiológico e já se considera patológico. Só que isso é exceção, né? Por isso que é a importância de passar no consultório, que vai examinar, solicitar exame e investigar se é fisiológico ou patológico. E a partir de quanto tempo a gente tem que prestar atenção e saber que é patológico ou fisiológico? Isso. Cada alteração dessa tem o seu timing. O genovaro, por exemplo, o cambota, né? O joelho pra fora. Ele aparece nos primeiros dois anos de vida, devido à posição que a criança ficou na barriga da mãe, né? Incolidinha ali. Isso. Ou às vezes quando a criança anda um pouquinho cedo, o excesso de peso sobrecarrega o joelho, o joelho tende a arquear, ficar pra fora. Anda precoce, né? Anda com nove meses, dez meses. Só que aí, depois dos dois anos, essa perna começa a alinhar naturalmente. Se, depois dos dois anos, essa perna não melhorar, aí sim a gente tem que fazer alguma coisa. É claro que antes disso tem que investigar, né? Porque existem doenças que fazem o joelho ficar angulado. Ah, é. A alinhar naturalmente é raquitismo, displasias ósseas, então tudo isso. Por isso que é importante. Não é só, ah, normal, vai melhorar. Não é assim. Tem que passar no especialista que a gente vai examinar, investigar, descartar a doença. E aí, descartar a doença provavelmente é fisiológica, aí sim a gente acompanha. Entendi. E quais são, o que é mais comum, doutor, de acontecer? Não, o mais comum é o fisiológico. É o que vai melhorar. Aham. Mas aí, existe essa... Aí chegou aos dois anos de idade, você viu que a criança não melhorou, aí é o time pra mãe procurar um especialista. Isso, isso. É claro, na verdade tem que procurar antes, porque se tiver alguma doença a gente descarta até antes, né? Através de exame físico, exame complementar, imagem, exame de sangue, enfim. E aí sim, se tiver alguma patologia, tratar a patologia. Entendi, doutor. E quando... O geno valgo é diferente, né? O geno valgo é o que é o fechado. É, o joelho pra dentro. O joelho pra dentro. É o zambeta, né? Ah, é o zambeta. O junteiro. Ele aparece depois dos dois anos e aí vai piorando até os quatro e depois mais. Ah, então ele só aparece depois dos dois anos. É, depois dos dois anos. Gente, mas que coisa complicada. Não, para, chega, doutor. Então que a pessoa é cambota e depois vai ficar zambeta. Não, mas assim, não é toda criança que obedece isso. Tem criança que fica só cambota, tem criança que fica só junteiro, enfim. O indicado sempre é procurar um especialista e ter um acompanhamento, né, doutor? Isso. Porque aí se tiver alguma doença, quanto mais precoce a gente tratar, melhor. Porque se isso não melhorar, se isso ficar progressivo, aí vira uma deformidade, vira uma sequela, né? Na verdade, fica uma coisa bem... Que não tem mais como reverter. Aí acontece aquilo que você falou no início aí, começa... Porque o peso do nosso corpo, ele passa no centro do joelho. Quando você tem uma alteração nas pernas, angular, começa a passar fora. Isso sobrecarrega o joelho, aí com o tempo quadril, coluna, aí artrose, desgaste, dor... Outras doenças... Dificuldades, limitação para correr, para fazer atividade física, enfim. Então, para evitar tudo isso, se precisar de tratamento, aí tem que procurar... E aí a gente pergunta, né, e você aí de casa também pode participar junto com a gente pelo 9411-7777. Se você conhece alguém que tem alguma dessas deformidades, algum desses problemas, tá? Pode mandar mensagem para a gente e esclarecer a sua dúvida com o nosso doutor Ítalo, tá? Doutor, e quais são os exames necessários para a gente perceber que tem algum problema que não seja o fisiológico mesmo, que vai melhorar? O mais importante é o exame físico, o exame clínico. A gente vai examinar, investigar, né, avaliar, mas aí a gente faz sempre um raio-x para avaliar a parte óssea. E exames de sangue para ver a parte metabólica, porque existem doenças metabólicas que causam aí deformidades ósseas. Ah, entendi. Como a gente falou, raquetismo, enfim. Que tem todo um estudo aí. A gente está falando de cambota, junteiro, mas existem outras alterações também. Por exemplo, o mais frequente no consultório, na verdade, que é a grande queixa das mães, elas perguntaram em relação ao pé da criança. Ah, aquele pé sem cava, né? O pé plana, que tem aquela pisadinha. Ah, o pé dele é torto e tal, vai melhorar. Estou olhando aqui para o meu pé, depois já adulta. É, 20% da população adulta tem essa pisada. Se essa pisada, se esse pé, ele não prejudica em nada, não causa dor, não causa desconforto, não tem queda, não tem problema nenhum. Agora, se tem alguma demanda, aí sim a gente tem que tratar. E o tratamento vai desde palmilha até procedimentos cirúrgicos. É por isso que tem adultos que tem aqueles problemas de calo calcânio, calo de galo, como é? Não, tem joanete, né? Joanete, aquele calo de galo. E tem também esporão de calcânio. Esporão, gente, esse esporão que eu estava tentando. É por isso também, doutor? Não, esporão de calcânio envolve outras coisas. Aí envolve sobrepeso, tipo de calçada. Ah, tá. Mas não tem a ver desde o tratamento infantil. Também a pisada pode influenciar. Ah, entendi. Mas não só a pisada, né? Entendi. Doutor, e quando se deve iniciar um tratamento, quando a gente percebe que realmente tem o problema, né? Quando a gente inicia? Ou se já iniciou na fase adulta, você não iniciou na fase jovem, criança, vai decidir. E na fase adulta ainda dá pra reverter? Dá pra reverter, mas quando a gente faz o tratamento mais precoce, na infância, são procedimentos menos invasivos. Já adulto, que tem uma deformidade bem mais exuberante, a gente precisa fazer um tratamento mais invasivo, um procedimento cirúrgico mais invasivo. Então, eu sempre falo, né? Que o ideal é procurar quanto mais precoce possível, que o tratamento mais precoce, menos invasivo e melhor. Mais fácil de resolver mesmo. Mais fácil de resolver mesmo. E aquelas pessoas realmente que são bem cambotas, bem cambotas. Essas ainda, assim, dá pra gente conseguir? Dá, dá. Inclusive, tem uns casos, quem tiver interesse, tem lá no Instagram, tem de olhar. Olha só, gente. Eu acho que isso é uma desinformação de muitas pessoas. Acho que as pessoas acham que não pode mais reverter na fase adulta, né? Tem como reverter. E tem como reverter, né? Tem, tem sim. Olha aí, gente. O estigma que muitas pessoas criam, crescem com esse estigma, né? Achando, ah, é cambota, ah, você é pra sempre cambota. Nem sempre, pode mudar. É, pode mudar. Só que, como eu te falo, adultos são procedimentos mais invasivos, né? Entendi. Bom, o que foi que você falou, Brígida? Ah, o pessoal tá perguntando lá em cima, tem perguntando pelo espectador. Por que jogador de futebol geralmente é cambota? Tem alguma coisa a ver com esporte mesmo? Não, não tem nada a ver com esporte, não. Acredito que tem a questão genética, né? E tudo mais. E, assim, tem uma angulação aceitável. É dentro do normal, né? Dentro do normal. Então, assim, não é todo cambota que a gente vai tratar. Não é todo junteiro que a gente vai tratar. E aí, a gente tem toda essa avaliação. Às vezes, a gente aceita. A mulher, por exemplo, por conta de uma questão hormonal, ela tem uma frouxidão ligamentar, que a gente chama. Todas as juntas delas são mais frouxinhas, né? Então, o joelho da mulher tende a ser um pouquinho mais junteiro. Um pouquinho... Deixa eu levantar aqui, Anderson. Ó, deixa eu levantar aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho uma mania. Eu não sou cambota, não, e nem sou junteira. Junteira, sim, né, doutor? Mas eu tenho uma mania horrorosa. Eu quero... E aí, eu tenho uma consulta aqui de parar. A gente está assim, ó. Desse jeito, doutor. Pra frente. Isso daí já é postural. Ai, para. É postural, né? E aí, a bailarina também, que eu geralmente paro desse jeito. Fiz muitos anos de balé. E aí, acabou que peguei essa mania de parar e ficar aqui no plié, né? Só no plié, doutor. Isso é um problema. Além da postura, ainda tem um vício ainda de muitos anos. Essa questão postural está acontecendo muito na infância agora. Somente nesse período de pandemia, né? Que eles estão estudando em casa e tal. E aí, tem a forma correta de sentar na cadeira pra estudar no computador, mexer no celular e tal. E tudo isso influencia na postura. Gente, eu tenho que ficar de olho na postura, porque afinal de contas, a gente está aqui hoje com um ortopedista. Ele ia puxar a minha orelha. Mas, doutor, já na fase adulta, adolescente, mães que procuram você no consultório pra poder reverter essa situação. Como iniciar um tratamento? Você está falando da postura? Bom, da questão do cambota e zambeta. Não, aí a gente tem que avaliar, fazer raio-x, exames de imagem, avaliar se está dentro, fora do normal, a angulação. E se tiver indicação, na maioria das vezes, com certeza, é procedimento cirúrgico. E aí, existem várias técnicas cirúrgicas, né? Se ele ainda tem linha de crescimento, existem procedimentos menos invasivos. Eu não vou me ater aqui a como são as cirurgias, mas a regressa. Quando ainda tem linha de crescimento, quando é precoce, as cirurgias são menos invasivas. E quando já fechou a linha de crescimento, quando o osso já está estruturado, já está formado, aí são cirurgias mais agressivas. Mas também tem cirurgia pra o adulto. Tá aí, gente. Surgiu aqui uma outra pergunta, que não tem muito a ver com o tempo, mas eu vou perguntar pra ele. Doutor, é verdade que a pessoa pode crescer? Pode crescer. Crescer, fazer uma cirurgia pra crescer? Existem, por conta desse procedimento? Não, normal. A pessoa que é baixa quer crescer alguns centímetros. Existem cirurgias de alongamento ósseo, que a gente faz. É verdade? Existe mesmo? É, mas é quando... a gente faz quando o paciente tem alguma patologia. Mas não só por querer aumentar alguns centímetros? Não, só por uma questão estética, não. Não, não. Estética. Não é aconselhável. Não. Mas existe? Sim, a gente faz cirurgias de alongamento ósseo, mas é pra corrigir deformidades, né? E aí você faz o alongamento ósseo. Gente, vocês estão vendo que coisa? A pessoa agora não precisa mais ser tão baixinho assim, né, doutor? É, só que aí, como eu tô te falando, tem que ter alguma patologia, né? Alguma alteração genética, alguma disfunção que precise de correção. Tá certo. Então tá aí, gente. Doutor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, tá? É, esclarecendo um pouco essa questão de ser zambeta, ser... Junteiro. Junteiro, né? É, cambota. Cambota, ser cambota, ser junteiro. Enfim, é algo que você pode sim ter um tratamento e ter uma cura, né? Mas precisa de uma avaliação médica, precisa de um acompanhamento também. E até na fase adulta também você consegue reverter essa situação, né? E até na fase adulta também você consegue reverter essa situação, né? E até na fase adulta também você consegue reverter essa situação.